E aí galerinha, bom dia batata, boa noite! Ah, demorou! Já deixa o comentário que hora você está assistindo esse vídeo hoje. De manhã, à tarde, de noite ou de madrugada? No Japão só assiste de madrugada, mas lá é de dia, aqui é de madrugada, né? Pra nós que é madrugada. Mas demorou, um grande abraço pra todo mundo que sempre está acompanhando o nosso canal aí, ó. A receita de hoje é uma receita deliciosa, que hoje você vai aprender uma técnica de você cozinhar a batata. Olha o Pelinho que está ouvindo aqui. A batata sabore... Como é que a gente fala? Sabor, né? Com sabor, né? Saboridade, né? Saborizada. Saborizada, aí até mesmo não deixa eu esquecer as palavras. Então você não pode pular o vídeo, porque você vai aprender bastante coisas, dicas bacanas pra sua cozinha. E começando aqui, a gente está com a batata que a gente vai descascar. Quantas de batata que a gente está usando? Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá em torno de 600 gramas. Quando descascou as batatas, você vai cortar ela assim, ó, largura de um dedo. Fica uma largura boa. Vocês podem ver, ó, largura de um dedo. Todas as batatas assim, ó. Uma vasilha suficiente pra cobrir as batatas. Só tem água aqui. E vamos colocar uma colher de café de sal. Com a água aqui, demorou. Antes de colocar a batata, qual que é o segredo, qual que é a dica pra você fazer essa batata mais saborosa? Vamos colocar meia cebola pequena aqui. Uma colher de sopa de manteiga ou margarina. Você pode, o que você tiver em casa, ó. Prontinho. Agora a gente vai vir com as nossas batatas e vamos colocar aqui, deixar de 15 a 20 minutos. Não pode cozinhar ela demais. Ela tem que ficar assim. Ela tem que ficar firme. Então cuidado na hora que você cozinhar a batata. Na hora que você vê que ela já está molinha, já pode tirar ela. Em outra panela, a gente vai colocar duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. O que você tiver em casa. Não pode ser azeite nem óleo não. Tem que ser manteiga ou margarina. Duas colheres de sopa. Vamos colocar a fogo aqui. E vamos deixar derreter essa manteiga ou margarina. Tanto faz, demorou. Antes que derreta, você já vai pegar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Ó, bem caprichado. Vou até colocar mais um pouquinho. Não tem problema em colocar mais um pouquinho não. Então quer dizer que deu três colheres de sopa de margarina. Agora a gente vem... Farinha. É, farinha de trigo. Agora a gente vai mexendo aqui com a farinha assim ó. Com o fuê ou com a colher. Aí você pode amassar assim, bem amassadinha. Quando mistura aqui ó, você deixa por ao menos um minuto. Que isso aqui chama fritar a farinha. Pra tirar aquele gosto da farinha de cru ó. Olha como que eu tô fazendo aqui. Eu tô amassando ela aqui ó. E deixa aqui. Você espera um minuto. Vai passar um minuto. Aí a gente vem com o leite. A gente vai usar 500ml de leite. Vou abaixar o fogo aqui agora. Ó. Deixa eu ver se eu baixei certo. Baixei o fogo bem baixinho. Só que você não coloca o 500ml de leite tudo de uma vez aqui. Você vem colocando os leites. Igual eu vou colocar aqui agora ó. Vou pegar o fuê. Porque o fuê mistura melhor. E vai colocando aos pouquinhos o leite ó. Mais um pouquinho de leite. Agora eu vou colocar mais leite. Sempre é bom ter um fuê. Pra não deixar ficar corocado. Misturou. Você viu que não tá tendo carocinho. Você vem cá e coloca o restante do leite. Que a gente tá colocando 500ml de leite. Se por aventura você estiver fazendo esse molho baixo de mel. Tem gente que fala que é baixo de mel. Eu sei que molho é esse. Pra mim tanto faz. Molho branco. Molho branco. Se ficar duro demais. Você fala. Ih. Passou do ponto. Coloquei farinha de trigo demais. Tem como consertar a receita? Tem. Basta colocar mais leite e mexer. É muito simples. Não tem erro. Agora aqui ó. Você pode colocar pimenta do reino. Que a pimenta é preta. Que eles falam moída. Pode colocar uma pitadinha de sal. E noz moscada. Ah. Você quer colocar só o sal? Tudo bem. Ah. Você tem noz moscada? Coloca. Que faz toda a diferença. Viu? Vou colocar uma pitadinha de sal. Não. O sal não é muito. É só uma pitadinha mesmo. E uma pitadinha de noz moscada. Também é pouquinho. Depois que você colocou o leite tudo. Misturou tudo. Pode aumentar o fogo. E não pode parar de mexer até engrossar. E aí você vai mexendo para não deixar grudar embaixo e queimar né. Então demorou. Você já deixou o like aí? Ui. Demorou. Gente. Aproveita e segue nós lá no Instagram. Meu Instagram é arroba underline Adilson Figueira. Vai lá que eu vou ficar muito feliz vocês me seguindo lá. Nosso molho aqui. O creme aqui ó. Já está pronto. Você pode ver que ele não engrossou. Então quando você for fazer. Você viu. Coloca três colheres de sopa. Se eu tivesse colocado só duas ia ficar muito raro. Aqui depois que ferra. Basta deixar um minuto. No máximo dois minutos. E já pode desligar. Vamos mexer a batata aqui ó. Para misturar aqui ó. A margarina. A cebola. Para saborizar a nossa batata. Próximo passo da nossa receita. Eu estou com presunto aqui ó. Pode ser presunto de peru. Pode ser presunto cozido. Se você gosta de mortandela. Pode ser. Aqui eu tenho 200 gramas. Mas eu não sei se eu vou usar 200 ou 400 gramas. Além do presunto. Se você quiser juntar linguiça calabresa. Bake. Pedacinho de bake. Pode. Só que eu não vou usar a linguiça calabresa. Vou usar só o presunto. Só que aqui ó. Ela está em fatia. Está em fatia. Não é ralado. Como que a gente vai fazer? Então a gente vai cortar aqui assim ó. Mais ou menos. Enquadrado. Então mede aqui. Cortei. Deixa eu ver aqui medir. Se a gente está medindo. Estou torta. Mas está bom. Aí você vem cá. Enquadrado desse tamanho. E corta. Aqui se passou 15 minutos. Está dando quase 20. Aí você vem com a faca ó. A batata já está cozida. Tando cozida. Podemos desligar o fogo. E escorrer da água. Para ela parar o cozimento. E tem mais uma dica aqui importante. Com o presunto que a gente cortou em quadrado. Não é para colocar ele desse jeito. Você vem cá e vai soltando um por um aqui ó. Porque senão ele vai grudar. E não vai ficar bacana na receita. Não vai ficar feio ó. Então tem que ter paciência aqui ó. 400 gramas de presunto. Uma cebola grande. Uma frigideira. Vamos colocar aqui uma colher de sopa de azeite. Pode ser manteiga no lugar do azeite. Pode ser manteiga, óleo. Pode ser o que for. Pode ser o que for não. É o que você tem né. Então mira essa frigideira vai caber isso que tudo. Uai. Será? Eu acho que cabe não. Vou pegar uma maior. Não, mas vai trocar de vasilha e já volta. Trocamos de vasilha. Agora a gente despeja aqui. Nosso presunto. Se você for fazer com linguiça calabresa. Você frita tudo junto. Só a cebola aqui que a gente vai esperar. Não coloca agora ó. Ó. Tem uns dois minutos. Tá aqui fritando. A gente já pode acrescentar a nossa cebola aqui ó. Agora você imagina você colocar linguiça calabresa. Um pedacinho de bacon aqui. Então que vai ficar mais gostoso ainda. Uma sugestão. Pra vocês fazerem em casa aí ó. Depois que você coloca a cebola aqui. Não pode deixar muito tempo. É só pra dar uma crocrança. Um choque na cebola ó. Aqui a gente já pode desligar. Eu peguei a batata. Coloquei em uma forma. Pode ser qualquer forma. Um tabuleiro que você tiver em casa. Com a batata colocada aqui. O seu molho baixo mel. Se porventura. Não quer esfriar. Ele endurecer. Basta colocar um pouquinho de leite. E bater novamente assim com o fuenho. Que aí ele fica ralo. Que a gente quer ele ralinho. Desse jeito assim ó. Aqui a gente vai colocar só um pouquinho. Desse jeito aqui ó. Pronto. E deixando o restante pra depois. Então. Aqui você pode vir misturar. Do jeito que eu tô fazendo aqui. Podemos colocar aqui ó. Um pouquinho de orégua. Pode colocar um temperinho que seu gosto aqui. Salsinha ou cheiro verde. Desidratado que você tiver. Orégua. Pimenta calabresa seca. Defumada. Qualquer tempero que você quiser. Agora a gente vai vindo aqui ó. Com o nosso. Presunto. E vamos esparramando aqui por cima ó. Coloquei o restante do molho aqui. Agora você vai esparramar aqui por cima. Do jeito que eu tô esparramando assim ó. Não tem problema não cobrir tudo. Mas o mais que você puder esparramar você esparrama. Pra finalizar. Vamos colocar aqui ó. Queijo ralado. Mussarela ralada. Umas 250 gramas. Pra ficar mais gostoso. Você pode colocar orégua. Ou cheiro verde. Desidratado aqui por cima. Também fica ótimo ó. Maravilha. Agora com o forno já pré-aquecido. A 180 a 200 graus. Que eu já liguei já tem uns 5 minutos. A gente leva pro forno em torno de 10, 15, estourando 20 minutos. Só pra gratinar. E tá finalizado. Ui. Demorou. Finalizada a nossa receitinha. Vamos ver como ficou. Aqui. Se você gosta que crie aquela casquinha. Aí é só deixar mais tempo. Só que é bom quando tem grill né. Olha só que maravilha que ficou a nossa receitinha ó. Ó o queijinho rapaz. Bom demais. Vamos experimentar aqui né. Ai ai. Olha. Olha. Oxi. Que delícia. Que maravilha. Olha. Eu coloquei ketchup. Rapaz. Tem gente que não gosta né. Comida meio agridoso. Mas eu amo. Eu adoro. Coloquei ketchup. Que esse presunto. Que esse oré que a gente colocou. Pensei que era pizza rapaz. Ai meu Deus do céu. Não esquece de dar o like né. Também que eu vou ficar mais feliz ainda. Compartilho também. E se você é novo. Aproveita. Se inscreve no nosso canal. E depois que você inscrever. Clica no sino. É muito importante você clicar no sino. Valeu. Obrigado. E até o próximo vídeo. Tchau galerinha. Vou comer mais.